Aí galera, logo de manhã ó, vamos ver mano É mole que é um gole Que porrada hein Caramba tio Juou legal o barraco ó Caramba É mole? Logo de manhã hein Pra abraçar o fim de semana Que porrada tio Apesar que os carros hoje foram feitos Como se diz em português rasgado De buiar a frente Foi sempre pra isso Pra de buiar a frente Pra absorver o impacto Pra quem tá dentro do veículo E não sentia o tramo Porque antigamente a lataria do carro era toda dura Chapa grossa Então quem sentia Eram os ocupantes do veículo Hoje não Enquanto tá dando uma batidinha no carro A frente dele se encontra A frente A plaseira Só que Aí o pessoal que tá dentro do carro Caramba que porrada Meu Deus do céu Aí tá Inaugurar Inaugurar O fim de semana O sabadão Que a comida Sol brilhando E agradeço a todos vocês que acessam meu canal E assistem meus vídeos Meu nome é Aguirre Faria Falando diretamente do Aratiguetá Vale Do Paraíba Interior do Estado de São Paulo Nossa Liberou pra mim Valeu tiozão Aqui é foda Tu não pode ficar só olhando o semáforo e sair Tem uns engraçadinhos que gostam de entrar no amarelo ou no vermelho Então Temos que olhar o semáforo e olhar o que que tá acontecendo Na vila da JK Continuando Coitado do Acho que é um forte de cá E um gol Coitadinho Dá dó Mas Mas Fazer o que né Ainda bem que não houve Colisão pior né Com vítima fatia E só Só dentro do veículo Beleza Tá bom Promoção Que é do Minas Comum 3,49 Isso aqui Não sei não O que vai acontecer Abandonado A crise que tá Comércio Não tá nem pensando em abrir Isso aqui que pode Cara Vai mexer no carro Agradeço a Poesona Bé Isso aí que é azé do frango Filhazinho do frango E agradeço aos inscritos no canal Aos mil e oitenta e cinco Ou oitenta e quatro inscritos no canal Isso aí não tem como pagar É só agradecimento Se inscreveu no meu canal Eu inscrevo também No canal De quem me inscreve no meu Às vezes eu tô lá assistindo Algum vídeo legal E se inscreva no canal Vambora Filho Olha essa noite Vale do sol Turismo Vale do sol Catedral Vamos embora Trabalhar Aqui é um parado roda Tem uma cuidado aqui Olha o cara O cara tá coberto ali Chega e entra O cara tá coberto ali Chegou e entrou A gente fez com a atenção Que depois o carro Tá sentando a visão dele É Tá mexendo a cabeça com aição Meu Deus Meu Deus Coitado Cuidado Dá do Guilherme Daqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos embora Aqui é o que paro Liberado Essa que foi o meu paro Voltando ao assunto Inscreva no canal Do meu clima O Tiago TG 7001 Espírito do Santo Do canal Do Abeiragem Poço de Caldo Itamar Canal do Marcelo Da CB500 Do Rio de Janeiro Rodrigo Rodrigo Arraes Do Putim Diego Tornadeiro Bahir Rodrigues Aparecida Bom fim de semana Bahir É nóis Vamos trabalhar O Tião parado roda O Tião tem que estar girando Não é só passeando não Então vamos lá Que tenda do NECO Devagar cruzamento É foda É Freud Como diz Aqui pra quem não conhece Não mora em Guará Ou é distante Tá em outro estado Outro país Aqui é o bairro do Campinho Aqui a minha frente É a escola Maria Amália Eu estudei aqui Eu terminei meu estudo aqui Maria Amália De Magalhães E turno Liberado Vamos continuar aqui no Campinho Aqui é Freud O tempo já está esquentando legal Pra descer pra Paraty Falaram mês passado Mês retrasado Lá no País Venedo Quer ter Mega Saia aqui em Paraty Não estou ouvindo comentários De nada O pessoal está tudo quieto Aqui é linda Agora a Tigatá Vista de cima Um pouquinho Entre as árvores Gatinho 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 Acho que eu vi um gatinho Outro gatinho Isso aí é Angorá Angorá Olha que coisa de gato Ali mano Nossa Senhora Virou epidemia já Já está epidemia Primavera Dioleta Falou pra vocês Fique com Deus Tenha um ótimo fim de semana Muita saúde Muita paz O resto irmão Nós vamos correndo atrás Beba um pouco Pra viver sempre Não bebam muito Pra viver pouco Tá mobil Legal Tio Tudo Desculpa tosse Desculpa tosse Dois carrinhos Dois carrinhos lá perto Do orfanato Tio Arrebentou Tio Morreu mesmo Foi feito Agora a culpa Aí vai tentar Semáforo aberto Aí não tem jeito Falou pra vocês Fique com Deus Até o próximo vídeo Tio Go 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 Go